Aí o cavalo chora, hein, moleque? Como é difícil Entender porquê Partiu sem me falar nada Nada, nada, nada Sem piletes pra dizer Vou andar de encontro ao vento Vou remar contra a maré Pode ter tanto perigo Mas o que eu quero é tentar de novo Pode até, pode até Me deixar desalentado Mas quero ver teu corpo lúcido Perdoar Minha sede saciar Vem! Dá sentido ao meu viver Sei que eu vou sem perdoar É, quero de novo Sentir teus lábios entre os meus E tentar me aquecer É, quero de novo Sentir saudade é tão ruim Se faz presente a sorridão É, quero de novo Outra vez te amar É, quero de novo Eu quero de novo, de novo, de novo, de novo Por favor, me diz quem é você Quem me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Quero te conhecer Só você, meu bem, me liga Eu vivo tão abandonado Quero alguém em minha vida Ficar pro meu lado O homem tá carente, hein? Diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Eu vivo tão carente Quem me liga assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece meu castigo Falar de uma tendista apaixonada Cada noite fica me excitando Meu bem é uma tortura Tô precisando tanto de uma namorada Desligue e vem de pressa Pro meu coração Tô precisando tanto de uma namorada Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece meu castigo Falar de uma tendista apaixonada Cada noite fica me excitando Meu bem é uma tortura Tô precisando tanto de uma namorada Tô precisando tanto de uma namorada Desligue e vem de pressa pro meu coração Por favor, me diz quem é você Depois eu te conto, Rony, eu sei quem é Ah, moleque, conta, por favor